Cão encontrado nadando a 210 quilômetros da costa é resgatado por trabalhadores da plataforma de petróleo. Enquanto tantas coisas terríveis acontecem no mundo, sempre é bom vermos notícias positivas para diminuir um pouco tanta maldade. Às vezes parece que não importa o quão ruim o mundo possa ficar, sempre há algo verdadeiro mágico. Acontecendo geralmente animais e pessoas sendo resgatados recebendo sua segunda chance na vida, mesmo quando menos esperam cão. Uma história semelhante aconteceu na Tailândia, onde um pobre cachorinho estava nadando a 210 quilômetros da costa. E quando parecia que tudo estava perdido, os homens em uma plataforma de perfuração de petróleo notaram algo na água. Um dos funcionários da Vitzak Pai Laiwer rapidamente pegou sua câmera e começou a registrar o ocorrido de acordo com sua postagem no Facebook. Eles viram sua cabeça enquanto o cachorro nadava em direção à plataforma. Felizmente era uma tarde bastante calma e o mar não estava tão agitado, caso contrário não teriam visto. Os trabalhadores tentaram pensar em maneiras de resgatá-lo, mas também estavam correndo contra o tempo, pois as ondas estavam ficando cada vez maiores. Eles então chegaram na solução de amarar uma corda em torno dele e puxá-lo para dentro. De acordo com a Vitzak, enquanto o pequeno estava agarado ao mastro, ele não fez nenhum barulho ou reclamação e estava absolutamente exausto. As hipóteses de como o cão foi parar naquele estado eram que ele tenha caído de uma traineira de pesca ou fugido de uma embarcação, onde estavam sofrendo maus tratos. Após o resgate, ele recebeu todos os suplementos necessários. Ele ficou na plataforma de perfuração por dois dias, enquanto uma gaiola especial foi construída para levá-lo à terra firme. Ele foi levado para o sul da Tailândia, onde foi recebido por veterinários que farão mais exames para ver se está tudo bem com sua saúde. Um dos trabalhadores da plataforma petrolífera se ofereceu para adotá-lo se o seu proprietário não comparecesse. Ele também acrescentou que espera passar muitos anos com ele. O filhote recebeu o nome de Bonhob, que em tailandês significa fazer uma doação espiritual para dar sorte no futuro. Essa história, que muitos chamam de milagre, rapidamente se espalhou. E apesar de muitas pessoas oferecerem ajuda, a Witzak declarou que não aceitará nenhuma doação. pela Alemanha Instituição de Trav incorporação apesar de form tellsической cúmplain. Oh, meu Deus já tem! Olha deixa eu ir embora aqui... Nós estamos em finão! Começa. Tchau, tchau Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. aqui, aqui, aqui. aqui, 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 aqui. aqui. aqui, aqui. aqui, 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 aqui. aqui, aqui. aqui, 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 aqui. aqui, aqui.